Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma aula de redação, certo? Agora, eu peço gentilmente que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 73. Isso aqui que vocês estão vendo, né? É o que está correspondendo a essa página do livro digital, certo? E o que a gente vai trabalhar agora é o mini-conto. A gente vinha trabalhando sobre o conto, agora a gente vai ver uma variação disso, que é o que a gente vai chamar de mini-conto, certo? Vamos aqui. Antes de tudo, eu leio o contexto, certo? Contexto. Você vai ler dois mini-contos, que são narrativas breves. Observe como em poucas palavras, tanta coisa pode ser dita e tantos sentimentos podem ser expressos. Fique atento também ao que está presente nas entrelinhas, ou seja, ao que não foi dito de forma explícita no texto. Vamos aqui. Texto A Ela sabia que, para isso, não havia receita, pois durante anos tentada cozinhar, a perda do vô. E jogou o soluçar do neto no ombro, tirando o amargo de sua boca e enganando o vazio. Leonardo Sakamoto. Pequenos contos para começar o dia. São Paulo. Vamos ver aqui a biografia, né, de quem lê o texto, ou de quem escreveu aqui. Então, o jornalista e professor Leonardo Sakamoto, autor do primeiro mini-conto da unidade, ele nasceu em 1977, em São Paulo. Entre seus livros publicados estão Pequenos Contos para Começar o Dia e O Que Aprendiz Sendo Xingado na Internet. Então vamos lá para o nosso texto B. Olha, percebam o tamanho de um mini-conto. É isso. Vamos ver aqui a biografia. Autor de Fim de Papo, Antônio Carlos Sérgio, nasceu no Rio de Janeiro, em 1952. O poeta, crítico-literário, ensaísta e professor tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras em 2004. Nossa, que incrível. Vamos aqui. Essas questões propostas que vocês vão ver na página 74 e na página 75, certo? É a atividade que vocês vão fazer para casa, certo? De olho nas características do gênero. Sobre o texto A. Quem são os personagens desse mini-conto? Segunda questão. Qual é o tempo em que acontece o que ele é narrado? Como é que ele descreve? E terceira questão. É possível determinar com exatidão o lugar dos acontecimentos desse mini-conto? Onde é que vocês acham que esse mini-conto está sendo passado? Onde ele foi escrito? Onde ele acontece a narrativa? E se sim, qual é esse lugar? Se não, crie uma hipótese de que lugar poderia ser e a justifique, certo? Na quarta questão. Qual é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho desse mini-conto? E na quinta questão. Transcreva do mini-conto um exemplo de discurso indireto livre. Vocês lembram o que é o discurso indireto livre? Nós discutimos isso na aula passada, certo? Relembre aqui para responder essa questão. E na sexta, explique a expressão em destaque no trecho a seguir. Pois durante anos tentaram cozinhar a perda do vô. Dê exemplos de outras expressões presentes no mini-conto que foi utilizado em uma linguagem poética. Quando ela fala assim, pois durante anos tentaram cozinhar a perda do vô. Significava que essa senhora, que é a avó dele, ela tentou meio que trabalhar a saudade do marido que ele faleceu, cozinhando para as pessoas que ela amava. Então ela foi, entre aspas, gastando o tempo dela cozinhando para as pessoas. É por isso que ele usa o termo, tentar cozinhar a perda do vô. Percebam aqui que logo aqui do lado tem. Lembre-se que no discurso indireto livre, há uma mistura do discurso direto e do discurso indireto, né? Que é aquilo da fala da personagem é transcrita, mas está no meio do texto, misturado à voz do narrador e sem a utilização de travessão ou de aspas, certo? E vamos aqui. Saiba mais. Ó, o que a gente viu no segundo canto, tá? Xerazade é a personagem narradora de As Mil e Uma Noites, uma coleção de contos em língua árabe compilados a partir do século IX. Então, de acordo com essa coletânea de contos, Xerazade se casa com o sultão Xairar, né? Que é o rei da Pérsia, que dorme com a mulher a cada noite e manda matá-las na manhã seguinte. Para evitar esse destino, Xerazade conta histórias ao rei que sempre poupa a sua vida para que continue a história na noite seguinte, completando as Mil e Uma Noites, né? Que nomeiam a obra. O rei decide permanecer com o Xerazade e eles vivem juntos e felizes por muitos anos, certo? E vamos aqui na primeira questão sobre o miniconto B, né? Primeira, o que há em comum entre a história As Mil e Uma Noites e o miniconto? Né? O miniconto que a gente viu aqui, o miniconto B. Segunda questão, que fato novo em relação a essa antiga história é apresentado no miniconto? Que fato novo que não é apresentado aqui, que é apresentado aqui no miniconto? E a terceira questão, justifique o desfecho do miniconto. Quais efeitos esse desfecho ele provoca no leitor, certo? Quarta questão aqui já na página 75. Levando em conta as informações do quadro, explique a ambiguidade presente no título e no miniconto. O que é que tem de ambíguo aí entre o título e o miniconto que a gente acabou de ler? O que é que tem aí entre os dois, certo? E a quinta e última questão. Então, sem conhecer as informações contidas no quadro, né? Que foi o que a gente viu de Saiba Mais, é possível o leitor compreender o miniconto? Se vocês não tivessem lido aqui essa parte do Saiba Mais, né? Pra saber quem é Xerazade, quem é o marido dela, quem é o Sultão, né? E tudo mais. Se você tivesse lido só o miniconto B, vocês teriam entendido alguma coisa? Porque, olha como é o miniconto B, né? Na milésima segunda noite, Xerazade degolou o Sultão. Qual é o efeito que isso dá? Como é que vocês viram que é na história real, né? Mil e uma noites. E aqui, como é que ele colocou o final, certo? Então, vamos lá. Dá continuidade. Pessoal, então, depois de fazer essas questões, né? As seis questões sobre o texto A e as cinco questões do texto B, a gente vai passar pra essa parte aqui, ó. Que é a parte de baixo aqui da página 75, certo? Então, vamos lá. O gênero em foco, miniconto. Os dois minicontos que você leu são narrativas breves. O último ainda mais breve que o primeiro, né? Que, independente da extensão, eles trazem em si as características do conto. Então, todo miniconto, por mais breve que seja, tem que contar uma história. Perceba que nos dois casos é possível identificar a personagem, o espaço e momentos da narrativa. Então, por ser um gênero curto, conciso, o texto traz apenas o essencial, deixando para o leitor a tarefa de preencher as entrelinhas e completar a história do seu jeito. A partir dos elementos sugeridos pelo texto, né? Então, ou seja, a participação do leitor é fundamental para que o sentido total da história, ele seja alcançado. E vale ressaltar que um texto conciso não significa somente que o texto é curto, mas que é preciso com palavras escolhidas cuidadosamente para garantir a qualidade da narrativa, certo? E não é porque é um texto curto que ele não vai ter qualidade, certo? E que não vai ter uma compreensão. Então, os minicontos, eles podem ser publicados em livros impressos, mas não há dúvida que essa narrativa interativa e com ritmo rápido achou o espaço ideal no meio digital. Atualmente, é comum encontrar perfis em micro-blogs, post em blogs ou redes sociais dedicadas à produção de minicontos, somente de minicontos, certo? Então, como a gente viu aqui, o miniconto é um gênero narrativo caracterizado pela curta extensão e pelo registro apenas do essencial, o que exige maior participação do leitor para compreender o que está implícito no texto e que pode ser publicado no meio impresso ou digital. Enquanto a gente viu no texto, no conto sobre o menino, né? Que nesse conto completo, ele vai descrevendo toda a situação, ele descreve o menino conversando com a mãe, né? A cena que a mãe está se arrumando na frente do espelho, a cena que a trajetória todinha deles dois até chegar no cinema, toda aquela sensação. Então, ele descreve bastante, meio que dá bem mastigado para o leitor, né? Construir a imagem na sua cabeça. Já o miniconto, não. Ele fala somente o essencial e deixa para você, né? Para a gente, no caso, leitores, criar as imagens, certo? Entender as entrelinhas do que eles estão dizendo, certo? Ele vai exigir mais da nossa imaginação. Então, essa é a principal diferença do conto, de fato, e o miniconto. Ele é uma versão, obviamente, extremamente curta de um conto, certo? Então, que fique aí para vocês responder essas questõezinhas que a gente viu sobre o miniconto, né? Tanto o texto A quanto o texto B. Vocês vão enviar essa atividadezinha pelo aquele mesmo espaço de envios de atividades do livro, lá no Google Classroom, certo? E qualquer dúvida sobre o assunto, me mandem uma mensagem pelo Google Classroom mesmo, certo? No mais, fiquem bem. Permanecem os mesmos cuidados que eu sempre estou orientando, certo? E bebam bastante água e até a nossa próxima aula, meninos. Tchau, tchau!